Começa hoje e segue até a sexta-feira o Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, que será realizado na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. Entre os assuntos discutidos estão a gestão dos recursos hídricos e a revitalização dos espelhos d'água. A repórter Kedma Fer entrevistou o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, Ronaldo Souza, e tem mais informações pra gente. O evento terá como temática a agricultura irrigada no semiárido brasileiro. E esse congresso pretende reunir tanto profissionais quanto estudantes ligados a essa área. E pra isso serão realizadas palestras, conferências e também oficinas temáticas para maior detalhamento do assunto. E pra passar mais informações, a gente conversa a partir de agora com o Ronaldo Souza, que é engenheiro agrônomo. Ronaldo, bom dia. A gestão de recursos hídricos é um assunto que requer bastante aprofundamento. E uma dessas vertentes é a agricultura irrigada. Então a gente queria saber qual a importância de se discutir essa temática num momento como esse no país. O assunto é altamente pertinente e atual, porque você vê que nós estamos praticamente no meio de uma crise hídrica que vem repercutindo praticamente nacionalmente. Claro que com maior incidência na região sudeste, mas é uma questão sempre presente. A agricultura irrigada, ela é a principal usuária de recursos hídricos. Isso em termos mundiais, não é só aqui no Brasil. Sempre com a estimativa de que 70% desses recursos é a agricultura irrigada que detém esse uso. Então, naturalmente, que muito do foco dessa gestão de recursos hídricos recai na boa gestão da agricultura irrigada também. A agricultura irrigada é uma das grandes responsáveis pelo que é consumido no país. Isso é notório, mas ela também é vista como uma vilã. Então, como lidar com essa dualidade? É importante entender que ao mesmo tempo que ela é uma grande usuária de água, ela tem importante participação no uso da água, ela também tem uma importantíssima participação no fornecimento de alimentos. Por ser uma agricultura intensiva, uma agricultura em que normalmente é associada a alta tecnologia, em que a produtividade são diferenciadas em relação à agricultura de sequeiro, ela responde por um significativo percentual daquilo que é produzido em termos de alimentos no mundo. E quais são as principais estratégias para reduzir o uso da água na irrigação? A gente ter quantificado qual é a quantidade de água que maximiza a produtividade, qual é a quantidade de água de irrigação que maximiza a renda líquida do produtor, que é um aspecto importante também. A gente ter estratégias que levem a um menor consumo de água de irrigação, por exemplo, quando a gente tem um melhor aproveitamento da água da chuva, ou da reservação da água da chuva, quando a gente tem sistemas produtivos mais conservativos em termos de uso de água e de armazenamento de água no solo, com uso de cobertura com matéria orgânica no solo, com uso de cobertura morta, ou seja, são um conjunto de estratégias que o agricultor irrigante pode utilizar e deve estar a par disso. E como é que vocês trabalham essa temática justamente no semiárido brasileiro? No semiárido a temática cresce em relevância justamente por causa das grandes perdas que nós temos evaporativas. É uma região com muita energia disponível. Naturalmente que o consumo de água pelas plantas, de um lado, ele é maior e a oferta de água, por outro lado, é menor. É uma condução, digamos, o pior cenário. É justamente aí, numa situação dessa, que o manejo da irrigação e todas as estratégias que a gente acabou de falar com relação à conservação de água, elas ganham um significado maior. Ronaldo, você também vai ser um dos palestrantes do Congresso e também pretende realizar uma oficina temática. Então, como é que vai ser o desenvolvimento desse assunto? Minha participação vai ser em uma das oficinas em que a gente vai abordar a temática da irrigação no setor sucro-alcooler energético. Ou seja, vamos atacar uma das principais culturas que no Nordeste utilizam a irrigação, que é a cana-de-açúcar. Tá bom. Então, muito obrigada por sua participação aqui no Estação Agrícola. Só lembrando que vão ser seis dias de congresso para um maior aprofundamento sobre aquelas pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais sobre agricultura irrigada.